A solenidade ocorreu na sede da Delegacia Regional de Blumenau. A comenda municipal do mérito Duque de Caxias é conferida pela Câmara aos integrantes das Forças Armadas, das Polícias Civis, das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros Militar, que se destacaram no exercício de suas funções constitucionais de defesa da ordem e da preservação da segurança pública, com reconhecimento do mérito em âmbitos municipal, estadual e nacional. A primeira homenagem atendeu a indicação da vereadora Silmara Miguel. Ela entregou a comenda municipal do mérito Duque de Caxias à Delegada Regional de Blumenau, Juliana Tridapalli. Na verdade, a Delegada Juliana tem um histórico muito grande de trabalho na segurança pública em Blumenau. E quando a gente recebeu a oportunidade de entregar a comenda Duque de Caxias, nós temos, claro, pessoas exemplares na nossa cidade, temos muitos nomes, mas com certeza a Delegada Juliana foi, depois de uma longa carreira que ela já desenvolvia em delegacia, na DP CAME, ela foi a primeira mulher a assumir esse cargo na Delegacia Regional. Então, nós ficamos muito felizes, nos sentimos representadas e também não só pelo fato de ser mulher, mas por todo o desempenho de trabalho que ela oferece, ela entrega à cidade, uma pessoa muito humana e a gente tem certeza que isso foi um grande acerto. A gente fica muito feliz, ela também demonstrou muita gratidão por esse momento porque a gente entende, Marcão, que esse reconhecimento a polícia também precisa. A delegada agradeceu. Recebemos essa homenagem à Polícia Civil com muita felicidade, que foi feita a recomendação pela vereadora Silmara e pelo vereador Gilson, para mim e para o policial Michael, representando os policiais civis da nossa região. Podemos dizer que estamos fechando o ano com chave de ouro, foi um ano de muitos desafios e metas cumpridas. Nesse ano, os mandados de prisão aqui na regional aumentaram 25% em relação ao ano passado e os mandados de busca e apreensão também tiveram um incremento de 35% esse ano, comparando com o ano passado, mesmo com a diminuição do nosso efetivo policial aqui na nossa região. Então, realmente é um reconhecimento do trabalho prestado pela Polícia Civil para toda a nossa região. Atendendo a indicação do vereador professor Gilson de Souza, o policial civil Michel Schwarz também recebeu a comenda do mérito Duque de Caxias. Primeiro que eu tenho por hábito sempre homenagear e valorizar quem nos protege. A Polícia Civil vem nos protegendo, faz um excelente trabalho aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, nós temos por hábito sempre estar muito próximo e homenageando e valorizando de verdade aqueles que fazem um trabalho pela segurança pública da nossa cidade. O Michel é um cara que contribui muito e continua contribuindo muito para a segurança pública da nossa cidade. Então, a gente tem muito grato. É uma singela homenagem, mas é uma homenagem que, de fato, ele merece por todo o trabalho, por toda a contribuição que ele tem dado à nossa segurança pública aqui na nossa cidade. O policial Michel também agradeceu a homenagem. É um reconhecimento pelos serviços prestados ao longo desses 12 anos de DIC. Eu tenho um tempo fora daqui, mas na DIC, efetivamente, atuando na linha de frente da investigação, principalmente no combate ao tráfico de drogas, é um reconhecimento do trabalho, não só meu, mas de toda uma equipe, porque quem é homenageado nesse caso aqui estou eu, mas existe toda uma equipe, delegados, agentes, escrivães, a própria estrutura da delegacia regional que nos proporciona isso, que deixa a gente trabalhar e os resultados vêm e com os resultados vem o reconhecimento. Claro que a gente sabe que muito ainda há a ser feito, existe uma... A gente hoje poderia ter o dobro de policiais que ainda não daria conta de toda a demanda da criminalidade, mas na medida do possível a gente tenta fazer o melhor. O deputado estadual Egidio Ferrari acompanhou as homenagens e falou da importância deste reconhecimento da Câmara de Vereadores. E o gesto, a própria medalha do DIC de Caxias, ela é muito importante, ela traz esse reconhecimento para a instituição, para a polícia civil e notadamente para aqueles profissionais que fazem a diferença no dia a dia. Veja que são poucos policiais, a demanda é sempre muito grande para o número de efetivo, mas são policiais abnegados e agora com essa homenagem, é um gesto simbólico, mas muito importante, que todos os policiais tenham certeza que se sentem também homenageados pelo trabalho que fazem defendendo a sociedade aqui catarinense, em especial a nossa de Blumenau.